Amigos, parando um pouquinho, fazendo uma análise sobre o que pode acontecer com o Internacional na próxima etapa da Copa Libertadores da América, neste enfrentamento inicial com o Boca, é possível perceber que nem tão ruim assim é a situação colorada. Vamos examinar este assunto, mas antes eu quero te fazer um pedido. Divida o nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, te inscreve. Eu sou o Darcy Filho. O Internacional vai para a próxima etapa, a etapa do mata-mata da Libertadores, tendo o Boca Júnior como seu primeiro adversário. Se passar, segue adiante, vai para outros desafios na competição. Mas vamos ficar nesse contra o Boca, que inicialmente parecia ser um fator de desequilíbrio na competição, o Internacional logo de cara, logo no início, logo na retomada ou na tomada do mata-mata, enfrentar o Boca, que é uma equipe de muita tradição, de muita força, na Copa Libertadores da América. Mas, pensando um pouco mais, é fácil de entender que o Boca não é tão desconhecido, não é uma tamanha surpresa que chegue a preocupar o Internacional. Não, não é. E isso é fácil, é de fácil compreensão. Basta fazer um exame na situação, na formação do grupo de atletas profissionais do Inter. O Internacional tem muitos argentinos na sua equipe de trabalho, dentro e fora do campo. A comissão técnica do Internacional é liderada por argentino, o Eduardo Cudê, e, consequentemente, a maioria desta comissão é argentina. Então, na parte de concepção do jogo, na parte de preparação para o enfrentamento com o adversário que é forte, não haverá surpresa por parte do Inter, porque o seu treinador conhece e sabe contra quem irá jogar. E isto é um fator importante, isto é um fator que realmente pode até mesmo desequilibrar para o Internacional. Na relação do Inter com os outros clubes brasileiros, no enfrentamento com o argentino, o Internacional leva total vantagem. Inicialmente, pela comissão técnica, como disse, que é a Argentina. Depois, basta observar alguns jogadores que formam o time do Internacional. Quase 50% da equipe do Inter é formada por argentinos. Se não tivesse saído um ou dois a pouco, seria mais de 50%. Mas, observem, o Sarabia não está jogando, mas ele é argentino, ele pode contribuir. Ele está lesionado, por isso não joga, ele pode contribuir. Passar informação, discutir, é uma situação interessante. É uma contribuição interessante que o Sarabia poderá oferecer. Tem ainda o Cuesta. O Cuesta que foi tido durante muito tempo como o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Claro que foi um equívoco, mas o Cuesta é argentino. Ele pode discutir este enfrentamento com naturalidade. Ele conhece, sabe. O Musto, que é o homem da confiança do treinador, é argentino. Sabe como funciona o futebol argentino. Tem boa leitura de jogo. Muita pode ser decisivo neste enfrentamento. É um homem acostumado a grandes jogos do futebol argentino. Tem o D'Alessandro. Bem, este não precisa comentar. Quem é o D'Alessandro e o que ele representa para o Internacional. E o seu significado num jogo contra o Boca. O D'Alessandro é um atleta que não pode ficar fora dessa partida. Ele tem que começar jogando. Ele é o símbolo do Inter e o símbolo do River. O maior adversário argentino nesta arrancada de libertadores. Então, pode sim o D'Alessandro ir para este enfrentamento com vantagem para o Internacional. E ainda tem aí o Leandro Fernandes, que não conseguiu se firmar exatamente como um jogador de ponta. Mas também é argentino. Então, nós percebemos que o Inter tem muitos argentinos para este jogo contra o Boca. O que não deverá assustar a equipe do Internacional. Isto é um favorecimento. E se fôssemos rigorosos nessa análise, diríamos que Internacional e Boca, ou Boca e Internacional, é um clássico do futebol argentino. E, quem sabe, poderá estar se decidindo aí de quem é a supremacia para o enfrentamento com o River. Se do Boca ou do Internacional. O Inter, como disse, é uma equipe brasileira com mais condições de jogar o futebol argentino, de ir para o enfrentamento. Inter e Boca é um clássico do futebol argentino. Um abraço.